Então galera, hoje nós vamos estar efetuando uns espalhos aqui com essa gama aqui, com o Slug Hunter nosso, fabricado por nós, certo? Aí E muitas dúvidas aí no canal aí perguntando se o Slug nosso dá em arma normal Então você sabendo a medida, galera, do seu camo tá assim, fica perfeito, entendeu? Vamos fazer, está efetuando uns espalhos aqui agora com o Slug de 17 Aí 17 Slug 17 grãs Ele se encaixa perfeito no cano 217 nessa da gama Então você antes de efetuar a compra, pergunte aí no canal qual a medida sabendo a medida do cano, certo? Dá 100% Porque toda carabina tem uma medida diferente, certo? É praticamente perfeito igual Então É isso aí, vamos ao vídeo, valeu Galera, vou estar efetuando alguns disparos aqui, ó Com o Slug Hunter de 17 grãs Então vamos ver aqui Fazer um teste aqui Numa arma GAMO Entendeu? Arma normal, sem ser PCP Nós vamos estar efetuando alguns disparos aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui E aí Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos lá. 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 Vamos ver como é que se sai. Essa arma aqui. Como é que eles encaixam aqui. Tem muita gente que está se perguntando se o slug da arma normal. Então vamos ver agora. O slug de 17 gramas. Olha. 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 17 gramas. Certo? Olha. Chumpe perfeito. Chumpe perfeito. Usado em uma gun big cat. Gás ram. Então. Então. Isso aí. Vamos lá. Tirar aqui no chão para vocês verem. Verem aqui. Olha. Uma arma normal. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Chumpe. Ficou perfeito aqui. Tão valeu. Mão vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.